Música Gente boa, nossa muito boa noite pra você, pra toda a sua família Nesta segunda de carnaval queremos manter o ritmo da sua festa Estamos aqui hoje, muita honra com os heróis de botequim Que estão aqui pra fazer a festa nossa aqui do programa Papo Dinâmico E também a sua festa aí na sua casa Boa noite, boa noite aqui, vamos ver, vamos começar de onde aqui? A honra é nossa, viu? Alex Formiga, violonista e vocal Isso aí, um dos que atrapalha Gilberto Lima Isso aí E Guilherme Noleto Olá professor Sejam bem-vindos, muito boa noite Boa noite Casa de vocês Valeu Estou aqui com vocês Podemos já começar com a música, né produção? Vamos começar já com a música de carnaval pra o pessoal em casa já esquentando Para o carnaval Qual que nós podíamos cantar agora, ouvir agora de vocês? Essa aqui é bem clássica dos carnavais, dos antigos carnavais Quanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão O arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele terror Que te abraçou Que te beijou, meu amor Aquela máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval É carnaval Ainda é carnaval Pois é, já deve estar de ressaca Eu imagino Na segunda-feira de carnaval Cantar Antes da semana de carnaval Vocês já estavam cantando Tudo quanto é lado Sexta, sábado, domingo De manhã, de tarde, de noite E hoje também na segunda-feira Foi, foi uma batidão Batidão, né? Seis shows aí nesse carnaval Foi bonito Bonito, né? Que ótimo Muito alegria, né? Muito alegria Ótimo Heróis de Botequim Da onde veio a inspiração por esse nome? O Guigui sabe contar melhor, né? É, a gente não tinha nome, né? Não, mentira Nós tínhamos um nome E aí Não tinha registro 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 Aí a gente precisou inventar o nome Tinha uma música que um primo nosso Falso Noleto compôs para a gente E aí citava lá Um super-homem, homem-aranha, homem-ciclone Ou algum herói de botequim A gente, pô, vamos fazer o nome Heróis de botequim Pegou, já registramos Até marca de cueca tem Mentira, tem não Mas de chapéu Mas heróis, assim Por que heróis? Eu acho que essa referência que o Falso fez aos heróis São os que residem no botequim Mas que fazem daquilo uma honra, né? Que trazem alegria para o boteco, né? Os grandes compositores aí de botequim Da velha guarda do samba, né? Acho que a maior homenagem é essa Vocês tocaram ainda pouco uma marchinha, né? Mas o forte de vocês é samba É, o samba a gente faz o ano inteiro o samba E chega perto do carnaval A gente injeta as marchinhas Porque nós nascemos num domingo de carnaval Inclusive, dez anos de heróis A gente está comemorando Esse ano a gente pretende fazer alguns eventos Comemorativos, né? E aí vai chegando o carnaval As marchinhas vão entrando E carnaval não pode faltar as marchinhas Dentro do nosso show Ok, mas um samba Que tal um samba aí que vocês têm costume de tocar Um samba já consagrado, digamos assim Depois nós queremos ver o samba de vocês Que vocês compuseram Mas vamos ver algum aí mais popular Que o povo Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Salve o samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo de um país Salve o samba Queremos samba Essa é a melodia de um Brasil feliz Muito bem, muito bem Veja bem, vocês já apresentaram para o Tocante Canto Eu já vi aí no histórico de vocês Na Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro E no exterior também São Paulo Quer dizer, tem apresentação E tem inclusive uma repercussão internacional A gente vê que alguns sites têm replicado Tem comercializado música em vocês Até em outros países, no Japão e tal Mas assim O sonho de todo artista é massificar o sucesso É Tornar assim muito popular mesmo A gente vê aí que os artistas Muitos goianos conseguiram isso e tal Apesar de todo esse sucesso internacional de vocês A gente vê que ele é bem segmentado Ele é bem... É um público bem seleto que o acompanha Não é a massa, digamos assim Vocês têm sonho, assim, de tornar um artista massificado? Isto é, em qualquer lugar que vocês forem Tem que ir com segurança Porque senão o povo rasga a camisa e tal Eu acho que não A esse ponto não, professor A esse ponto não Mas a gente gostaria muito de tornar o ritmo mais ouvido A gente luta O samba não é um ritmo tão comercial quanto já foi Na década de 50, 70, 60 De 50 foi a bossa nova, né? Mas foi um ritmo muito ouvido já Eu acho que ainda representa o Brasil Até no exterior, né? O samba como o Brasil Tem uma identificação muito boa Mas a gente não tem vontade de ser uma banda popstar Mas a gente tem vontade de ser ouvido E a gente compõe A gente faz o samba pra tentar alcançar um público maior Quanto maior, melhor, né? Ok Em Goiás Goiás A gente, em vez que vocês atuaram muito em Brasília e tal Mas vocês estão sediados em Goiás Aqui em Goiás se faz muito sucesso Geralmente outros ritmos de música, né? Principalmente a sertaneja e tal Como é que o samba é aceito É, digamos assim É curtido aqui em Goiás? Samba em Goiás Tem tanto espaço quanto qualquer outro ritmo Eu acho hoje na noite de Goiânia aí Acho que é A mídia dá espaço Salva guardadas as devidas proporções A mídia dá espaço quando ele sobra Então é mais complicado Infelizmente o mainstream é É igual você falou Bem segmentado e ele fica por ali só, né? Ele viaja pouco ao entorno do que está acontecendo, né? Então, Goiás tem uma cena de samba muito forte Goiânia principalmente, né? Muitos grupos fazendo samba por aí Muitas casas hoje já são especializadas no estilo, né? Então tem espaço para todo mundo aí A gente pensa, professor, que às vezes não é mais Porque não gera tanto recurso, né? Às vezes eu acho que não é tão valorizado E por isso acaba que fica um pouquinho de lado Mas toca sim, o pessoal escuta É, eu vejo assim Nas festas mais de família e tal Quando tem alguém assim que toca samba Ele acaba fazendo a alegria E o povo canta E o povo canta É impressionante como o povo sabe Conhece o samba e canta junto Com quem pega um violãozinho ali Eu morro de inveja, né? Porque eu não dou conta de tocar um sambinho assim Apesar de gostar muito Mas eu vejo que os caras conseguem mobilizar E geralmente é um ritmo alegre, né? O samba, né? Às vezes até a pessoa não gosta Mas o pezinho fica batendo ali Debaixo da mesa o pé está batendo Mas não tem jeito de não gostar Porque é uma música bonita E é popular A letra fala da vida Do sofrimento Crônicas, né? De uma forma alegre Mas tem as tristes também, viu? Tem, né? Tem o samba triste Inclusive são bonitos os sambos e tal A gente toca também A gente faz questão sempre de tocar no show Não só o samba alegre Mas a gente toca algum samba triste também Ah, é? E tal Então tem, tem, tem Acontece muito, né? A galera chora, assim Chega e chora de emoção, sabe? E é legal, assim A gente fica feliz com isso também Depois nós vamos ver um samba triste Mas agora a produção está pedindo Para vocês cantarem a música Máscara Negra Máscara Negra foi a que a gente fez Acabou de cantar? Então já vamos lá triste, então? Ixi, então É, o músico é triste O pessoal está muito alegre no carnaval É bom uma triste para fazer um contrastezinho Um tempero legal Você sabe o que é ter um amor, meu Senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeita, amizade ou horror Eu só sinto que quando a beijo Me dá um desejo de morte ou de dor Eu queria perguntar para vocês O carnaval, é claro, vocês se mobilizam muito Mas vocês são artistas, cantam o ano todo Como o Guilherme já falou Qual o significado do carnaval para vocês? O carnaval é muito especial para a gente Porque o grupo nasceu num carnaval Então a gente tem uma relação muito especial A gente, graças a Deus, desde o primeiro ano A gente já recebe um público bastante razoável Para as nossas festas e tudo mais Então a gente tem uma relação de carinho muito grande com o carnaval É uma época que a gente trabalha muito mesmo O carnaval já foi melhor no passado Não, o Passat tinha as machinhas Essas machinhas que vocês estão cantando aqui Hoje são alguns blocos que ainda curtem essas músicas Tem um resgate Tem um resgate que ele nunca vai acabar Inclusive o nosso bloco O carrinho de mão elétrico É um dos blocos que segura essa bandeira das machinhas E dos antigos sambas e redes Nas nossas composições a gente tenta sempre dar um ar de Saudosismo nas letras Mas o carnaval para nós é alegria espontânea Hoje a gente vê, pelo menos na televisão O pessoal põe até música sertaneja, pagode A gente tem de tudo Tudo não tem coisa no carnaval O que é bom também O carnaval é liberar tudo mesmo Essa diversidade é importante Até o hino nacional os caras estão fazendo em funk Tá, mas aí você falou O carnaval tem esse sentido mesmo Das pessoas extravasar, liberar as tensões É pra isso que serve o carnaval? Eu acho que sim O brasileiro sofre tanto aí Pelo menos nesse dia de carnaval Vamos esquecer um pouquinho Esquecer não, mas vamos curtir um pouquinho a vida Tá, mas assim Antigamente e nos blocos Ainda há nas pequenas cidades Do interior do país A gente vê que ainda há os blocos E o carnaval é uma coisa bem familiar mesmo É uma família que participa ali Dos blocos e canta as machinhas e tal O fato dele ter se tornado Uma grande indústria do carnaval Com os desfiles de escolas de samba no Rio, São Paulo E os grandes blocos em Salvador, no Recife e tal Parece que ele ganhou uma outra dimensão Uma dimensão mais comercial E com isso esse sentido Das pessoas extravasarem, digamos, as tensões Acabou indo para um lado mais, assim, extravagante Não de extravasar, mas de extravagante mesmo De violência, de agressão E disposição, às vezes, até exagerada Da vida da pessoa As pessoas acabam perdendo o rumo Eu não sei se o carnaval desse jeito Acaba sendo uma coisa ruim Não, mas eu acho que tem de tudo Esse carnaval, vamos dizer assim Um pouco agressivo, assim, né Até Por conta da sexualização, né Da mulher O abuso do álcool e das drogas E a violência acaba misturada no meio de tudo isso Acontece mesmo Mas tem de tudo quanto é tipo Até mesmo nesses blocos As famílias também vão nos super blocos Comerciais pelo Brasil, né Agora, tem os blocos Eu acredito, assim, que o carnaval Está tendo espaço para todo mundo Até quem não gosta muito de carnaval Tem um bloco para ele Sabe, é Então, assim, está tendo para todo mundo E a gente vê isso em Goiânia mesmo Em Goiânia, o carnaval Já teve um carnaval tradicional Há muito tempo atrás e tal Morreu o carnaval, a gente toca nos bares e tal E agora nós temos o bloco Hoje, inclusive, saiu o bloco Com alguns milhares de pessoas no bloco Então, famílias, crianças Adolescente, jovem Então, a gente fala assim O nosso bloco dá desde o menininho de um ano Até o avôzinho de 80, 90, sabe? Porque tem espaço para todo mundo Qual é a música de vocês quando vocês cantam? O bloco todo canta junto? Ah, tem várias, hein? Uma, por exemplo Mais pedida Uma, por exemplo Remete Demões da Garoa, né? É, né? É Caes, 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 caes Caes, carigudum Caes, carigudum Caes, carigudum Eu não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jasana Sem eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Não posso ficar Poderíamos ouvir vocês aí cantar A Marcha da Cachaça? É, essa aí é pra quem exagerou No Carnaval Então vamos lá Se você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida E o que? Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga E tudo mais não falta não Pode me faltar o amor Disse eu até acho graça Só não quero é que me falte A danada da cachaça Oh, que legal Veja bem, vocês são uma banda grande, né? Aqui tem três Vocês são os três vocalistas da banda Isso? Mas tem mais componentes da banda? Nós temos mais uma banda fixa Que nos acompanha durante os shows Que são integrados por mais três músicos, né? Geralmente E nesse Carnaval nós tocamos com oito músicos, né? Contando conosco Além do violão, do pandeiro, tem mais que instrumentos? Não Tem surdo, tem cuíca, tem trompete, trombone Que mais? Cavaquinho Cavaquinho Percussão geral Percussão geral Tem instrumento pra caramba Que legal, que legal E a inspiração de vocês? É comum cada um ter uma inspiração assim? Quem vocês se inspiram? Acho que todo mundo tem suas inspirações E nós nos inspiramos no ambiente que a gente vive Do bar, da festa, da alegria E não sei Estou enrolando aqui Na verdade a gente gosta A gente gosta de muitos Muitos compositores em comum E tem um ou outro que gosta daquele Mas a gente gosta do sambão mesmo Aquele geral Tom Jobim Você escanda o amor do Tom Jobim? Demais, demais Do Tom Jobim tem poucas no repertório, hein? Ensaiado aqui Garota de Ipanema Garota de Ipanema Você lembra como é que faz? Tem, vamos tentar lembrar Tem outro do Tom, cara A gente faz Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Dela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar É muito linda essa música Nossa Maravilhosa Bom, aí Vamos ouvir outra música Tem a marcha do remador aqui Na programação Vamos lá A marcha do remador É outra bem característica do carnaval E o bloco explode com ela Essa é a hora que o bicho pega Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Se eu chegar depois que o sol raiar Ela volta ou tem meu lugar Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Que legal O meu boleto isso aí O povo fica arrupiado, né? Quando a banda entra toda, aquela percussão, os metais e tal, dá uma energia, sabe? Não é aquela marchinha assim, a gente dá uma pegada mais forte na marchinha do que o convencional Não é um bloco sem abadá, tem assim, do bloco? Não, é um bloco sem abadá É livre mesmo É assim, a concentração foi... a gente faz um show na concentração Aí a gente cobra o ingresso no show da concentração Tem o DJ Fábio que fez o show, teve a apresentação, teve a primeira vez o bloquinho infantil Então, a criançada foi, a fantasiada, o pai levou, sei lá o quê Aí às cinco da tarde o bloco foi pra rua E aí quando tá na rua é de graça, sem abadá, sem nada E é um carrinho de mão mesmo que a gente improvisou com... improvisou não, a gente projetou Inclusive ano que vem fazer parceria com a PUC, com os alunos, os engenheiros É um carrinho de mão com um som, a gente vai empurrando, cantando, é, porque o trio elétrico onera muito E descaracteriza aquela originalidade do carnaval, né, acaba vira uma coisa industrial É, não, é, o som fica até mais baixo, assim, muita gente reclama, ah, mas lá no fundo o som tá baixo, tal, mas não, então chega pra pé E distancia também, né, do público, fica longe, fica... Vocês, vocês vivem de música ou tem outro a fazer? Já há dez anos, né? A gente vive da música a duras penas, mas é gratificante, é gratificante, é doído, mas é bom É doído, tá certo Vamos mais uma música? Tem aqui, eu quero é botar o meu bloco na rua Essa é a hora de colocar o carrinho de mão na avenida Há quem diga que eu dormi de tocar Que eu perdi a boca Que fugi da briga Que caí do galho E que não vi saída E que morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sou de nada Que eu não sei de nada Que eu não sei de nada Não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu devo virar E que Durango Rige quase me pegou Eu quero é botar Meu bloco na rua Brincar Botar pra gemer Eu quero é botar Meu bloco na rua Jingar Pra dar e vender Eu quero é botar Muito legal Eu não vi aqui no repertório Aqui da programação Aqui da produção Jardineiras Por que que não tem jardineiras? Jardineiras Porque são tantas São tantas São tantas que a gente Não consegue Jardineiras é bem popular Embora seja uma música triste Está no repertório Mas ela está no repertório também Mas o povo canta rindo Tem que ter triste também É Carnaval O carnaval remete a alegria E aí o pessoal passa por cima O que que rola mais assim? Machinha ou samba? Rola de tudo, né professor? Rola de tudo Rola samba rock Rola samba reggae também Samba rock tem isso também? Samba rock Como é que se chama samba rock? Samba rock, ó Preparei uma roda de samba só pra ela Mas se ela não sambar Isso é problema dela E tem um rock sertanejo Que é um samba sertanejo Samba sertanejo Rapaz ainda não ouvi não Tem quem faça Não, os caras falam que é sambanejo Mas toca sertanejo com os instrumentos do samba Eu vi um videoclipe dos Demões da Garoa cantando com o Rolando Bodrim E ele cantando aquela música Muito bom Um caterete Já assisti Um caterete Assim Ficou bem legal Ah, um ato daqui onde eu morro Exatamente Tocando samba e ele cantando Lindo, né? Aquilo é lindo Aquilo é lindo Aquilo é lindo Mas os Demões da Garoa Eles são quase uma orquestra mesmo Eles tem uma, né? E eles pegam vários ritmos Porque é um grupo antigo É o grupo em atividade maior tempo no mundo Segundo o Guinness Book Quantos anos? Já deu 75? Acho que é 75 75 75 Depois vem Rolling Stones, né? Então eles pegam Eles vão pegando mesmo O show deles é muito legal Assim, eles pegam Quando eles vêm em Goiânia Eles tocam sertanejo Algum... Uma... Uma brincadeira Assim, sabe? E é bacana Como a gente tem uma intimidade Uma relação próxima A gente assiste tudo que tem de Demônios e tal E sempre é muito gostoso Ok E vocês ensaiam aonde? No botequim? Também A maior parte Bora ensaiar agora A maioria das vezes é Vamos ensaiar e marcar o encontro no botequim É... A gente encontra Vamos acertar o tom das músicas Vamos acertar as frases aqui Chega no boteque Manda bala Mas vocês ensaiam e tomam algum... Alguma caixinha Uma cerveja Não ensaiam não Ensaiam é uma coisa mais séria Até sem ensaiam a gente toma Deixa de conversa A gente toma ensaiando Fala as coisas não Entregue as coisas não Sou sincero professor Eu conto mesmo Vocês gravaram um disco, né? Em 2013, se não me engano É Dez músicas Dessas quantas eram de vocês? Cinco autorais e cinco regravações Por que vocês falam autorais? Porque eram de vocês Ou porque eram originais, inéditas? Porque são composições nossas De vocês mesmo Uma música dessas ali Quer fazer uma do Guilherme? Vamos Aquela música Falar de Amor é de Vocês? Falar de Amor é uma música do Alex Foi a que eu mais gostei disso Falar de Amor Falar de Amor Falar de Amor é um Falar de Amor Falar de Amor Paga, nós, Silvio. Qual é as principais dificuldades para um músico de Goiás? Ou vocês não têm? E aí? Não, dificuldade são várias, né? Financeiramente, realmente é um problema. Porque, assim, leis de incentivo que contemplem o pessoal, como em outros estados. Eu vou dar um exemplo, no estado próximo, Brasília, do nosso lado aqui. As leis de incentivo lá já há muito tempo funcionam bem para gravar CD, DVD, fazer turnê internacional, dar oficinas e todo tipo de produto cultural, né? A gente tem, mas em pequena quantidade, tanto no município quanto no estado, é menor, então é mais complicado. A parte comercial também é complicada, assim, porque tem gente que acha que a noite tem que deixar as pessoas ricas, né? Porque a música virou uma coisa, virou não, já tem muito tempo, né? Grandes shows e tal, então é fazer um show pequeno, ser financeiramente viável para você pagar todos os músicos com caixas legais e não só trocar por, sabe? Não, ser uma coisa digna é um desafio, é o maior desafio de todos, eu acho. Vocês fazem shows, além do carnaval, aí que vocês já falaram, vocês fazem shows também durante o ano todo. Como é que é esse show de vocês? Vocês fazem show em casa de espetáculos, em bares? Onde chamar, onde chamar a gente vai. Bar é o foco principal do Heróis, a gente nasceu, assim, no bar. Mas a gente faz shows, por exemplo, eventos corporativos de todos os tipos, é, casamento, formatura, aniversário, pá, enfim, tudo quanto é tipo de evento, a gente... Como é que foi a história de vocês foram parar em Paris, lá e... Londres. Londres, durante a Copa do Mundo, né? Foi, a Copa de 2012. Foi nas Olimpíadas. Olimpíadas de 2012. Olimpíadas de 2012, exatamente. Vocês foram parar lá e fizeram vários shows lá? Foi, fizemos 17 shows seguidos lá, durante as Olimpíadas, divulgando os eventos esportivos que teriam no Brasil, né? Tanto a Copa quanto as Olimpíadas. Então, foi um show pra chamar a galera mesmo, pequenos shows. Mas todo dia, todo dia, todo dia era muito... Mas isso arrendeu a viagem, ou vocês tiveram algum cachê? Não, nós tivemos um cachê, sim. Tivemos um cachê, sim. Mas, é, foi uma experiência incrível na nossa vida, assim, incrível, porque a gente tocou pra gente do mundo inteiro, né? Então, quem quer contratar vocês? Como é que faz? Liga pra onde? Fala com quem? Liga isso! Liga! Essa hora boa! Liga já! É, 62-992-63-9621. Pode mandar zap, pode ligar, SMS. Instagram também, a gente vende muito show pelo Instagram. E o Facebook também, Heróis de Botiquim. Beleza? O pessoal se diverte no show de vocês. Não só ouve música, curte e se apaixona ali, mas também se diverte bastante. É, entretenimento com cultura. É um ambiente do samba mesmo, é diversão e alegria, né? O tempo inteiro. A produção tá falando uma coisa, eu não ouvi direito, se puder repetir, por favor. Inclusive, no Facebook e no Instagram, que a gente coloca a nossa agenda, né? Quem quiser. Sim, ele já falou o telefone. Você pode repetir o telefone, Guilherme? É, tá, beleza. É 62-992-63-9621. É isso. Exatamente. E o cachê? Não, aí vocês acertam lá no telefone. A gente vai ajustando a filha ali, a para dentro da época. O show vai sempre com oito pessoas ou pode ir com um grupo menor? Não, geralmente nós somos seis músicos, né? Seis músicos. Mas se o contratante quiser uma banda maior, a gente leva a galera pra fazer, né? Já tocamos com onze, já. É, depende muito da exigência do contratante. E o próximo show de vocês, dia 16? Dia 16 tem a ressaca do carnaval, então quem estiver vivo, viu? Lá na AABB, nove horas da noite, vai ser a primeira vez esse projeto lá. A gente tá muito feliz de fazer o projeto junto com o pessoal do Banco do Brasil. Então, vamos lá, dia 16, na AABB, nove horas da noite. Isso aí. Ok, vamos mais uma música? Vamos ver aqui, vocês não cantaram Saudosa Maloca? Ainda não. Tá no script aqui, então vamos ouvir? Se o senhor joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, meu bem. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de eu contar, que aqui onde agora está, esse é difícil o ato, era uma casa velha, um palacete a sobra da água, foi ali seu moço, e eu mato o grosso e o joga, construímos nossa Maloca. E aí Mas um dia nós nem pode se alembrar, vem os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Só se conformemos, quando o joga falou, Deus dá o frio, conforme o cobertor. E hoje nós pega as paia, na grama do jardim, e pra esquecer, nós cantemos assim. Saudosa Maloca, Maloca querida, de mim, onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Saudosa Maloca, Maloca querida, de mim, onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas. Tem algum samba enredo clássico, assim, que fez muito sucesso, que vocês também cantam? Tem vários, tem vários. Inclusive, esse ano entrou aquele samba da Caprichosa, de Pilares, Parderais, né? Esse ano a gente colocou. Como é que é mesmo, assim? Dá pra tocar um pedacinho? Eu procurei, encontrei, minha pequena, capixei agora eu sei, valeu a pena. Te quero muito, amor, somos iguais. Sou caprichoso, sou amor, eu sou Goiás. Ah, legal. Como é que vocês combinam a voz, assim? Tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, quinta, quinta? Normalmente é uníssono, né? É uníssono. É, a gente abre em alguns pedaços. Espontaneamente, assim, a gente vai criando os arranjos vocais, né? Não é nada... Tem algumas que a gente já prepara. Algumas já, de tanto tempo tocando, que a gente já sabe o que vai fazer, né? Mas, geralmente, a gente não combina muito certinho o que a gente vai fazer, não. Quando combina, na hora não... Na hora não sai? Sai diferente na hora? Mas fica bom. Eu vi um videoclipe de vocês que você estava tocando cuica. É. Pois é. Cadê? Cadê? Você não trouxe? Eu queria, inclusive, perguntar para o pessoal aí que está assistindo se alguém achou minha cuica aí, gente. Por favor, me manda um zap lá, tá? Você perdeu a cuica no canal? Ela tem uma adesivinha. Ela tem uma adesivinha dos heróis. É fácil de identificar, viu, gente? Ah, meu Deus do céu. Pode ter um trem desse? Vamos ver, que música é essa aqui? Hoje, aqui ela colocou o título. Eu não conheço a música pelo título. Hoje a gente conversou o programa com ela, né? Hoje a dia da alegria e a tristeza, nem pode pensar em chegar. Diga a espécie... Aí vai. Mas no carnaval, essa não pode faltar, né, professor? O que faltou de música aqui? Porque nós falamos de vários tipos de música e tal, que falta aqui no show, não falta. Tem uma música que a gente gosta muito de tocar, que a gente costuma falar que poderia ter sido composta por nós, que é um pedido que a gente faz, né? Ó. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Beleza, lindo demais Não deixemos, né, jamais Vocês têm um CD gravado Para as pessoas adquirirem esse CD O que tem que fazer? Esse CD não tem como adquirir mais Mas as músicas são disponíveis Na internet As músicas estão nas plataformas todas Spotify, Deezer, Youtube, iTunes Apple Music, tá tudo lá No Youtube tá tudo E é de graça também A gente costuma prometer que vai Pensar mais, então Paramos de prometer Quem sabe a gente pense mais Uma leva aí desse primeiro CD Junto com o DVD, aproveita e faz tudo CD e DVD O DVD já tá gravado Já tá filmado, gravado Mixado e falta o lançamento dele Falta um recursinho pequeno Depois do carnaval A gente vai conseguir resolver E aí a gente espera lançar até Julho Até a séries Até a séries Agosto O CD vocês gravaram 10 músicas Tinha 5 autorais E no DVD vocês não gravaram outras músicas Além da... Foram 13 músicas Dessas 13... 13 13 músicas dessas 13 7 são autorais E 6 é gravações Ok, tem alguma que vocês poderiam adiantar pra gente Autoral? É, desse DVD Que não... Você lembra Lágrima, Gil? Lembro De novo, de novo aconteceu O seu grande amor se foi Hoje de seu coração sem jeito Uma límpida lágrima rolou Mas segura esse peito Respira fundo e não deixa essa lágrima cair E vê se entenda Meu bom rapaz Foi essa mulher que não te quis Legal, muito bom Gilberto Lima Vocês poderiam preparar uma pra encerrar Que nós estamos encerrando o programa Maravilha Certo? Eu quero agradecer vocês aqui pela presença Foi ótimo E olha, eu não ganho ainda pra fazer isso Trabalhar, ouvir música Que coisa mais maravilhosa Então pra você que nos acompanhou Espero que a gente tenha ajudado muito A sua festa de carnaval E que os heróis de Botequim Continuem aí cantando e fazendo sucesso A gente espera que vocês tenham mais sucesso E se tornem mais e mais conhecidos Talvez não um popstar Mas que seja assim bem conhecido E cantado pelo Brasil afora Pra você que nos acompanhou Um grande abraço E vamos encerrar com mais uma música Boa noite, boa festa de carnaval Maravilha, professor Muito obrigado aí pelo convite A gente agradece a todos que sambaram com a gente Nesse carnaval aí E convida para os próximos shows Não é não? Perfeito Vamos nessa aqui, ó A cigana lê o meu destino Eu sonhei, eu sonhei Bola de cristão